Hoje são 576 novas unidades, totalizando apenas aqui no Itapão Parque 4.448 unidades. E aí nós estamos falando em cerca de 20, 25 mil pessoas atendidas nesse empreendimento maravilhoso que conta com equipamento público com preço totalmente acessível. É porque demora cair a ficha, sabe? Desde a vistoria já foi uma grande emoção. A sensação de você ter algo seu mesmo, próprio e que teve a ajuda do governo também, porque nas questões de dar entrada, eu pude utilizar meu FGTS, então foi maravilhoso. Agora é minha hora. E agora eu vou ter minha casa, mas a minha filha, que era um sonho muito antigo. Foi difícil, foi economia, mas estamos aqui hoje e a emoção é enorme. O Itapuã está em pleno avanço. É o governo do Distrito Federal fazendo com que o Itapuã se torne de fato uma cidade satélite independente. Ficou muita alegria. É uma população que sempre recebe a gente muito bem. Um povo que está, graças a Deus, satisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido. Passamos pela entrega de unidades habitacionais aqui no Itapuã Parque, que é um bairro completo, que está sendo entregue com toda a infraestrutura e com todos os serviços. A gente quer continuar trabalhando pela cidade.